Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. Você quer saber por que a sua hunt não rende? Por que outras PTs fazem mais experiência e mais profit? Eu vou te explicar agora 10 erros que você está cometendo dentro da sua hunt que está acabando com a sua experiência e você não percebe. Esses erros acontecem por todos os jogadores, muitas vezes por falta de experiência ou até mesmo porque não possuem conhecimento do quanto isso afeta. O primeiro erro que você tanto faz é a hunt. Existem hunts que são melhores para certos tipos de levels e que precisam de vocações específicas. Existem hunts no qual o Master Sorcerer, por mais que ele não esteja tão bem, ele é extremamente importante por causa do Visur. Existem hunts onde o Master Sorcerer também não se encaixa e você tem sempre que focar que dependendo da hunt que você vai fazer é muito importante você ter a PT do level certa. Por exemplo, você vai pegar uma PT level 150, 180 e caçar a Prision-1 você talvez até consiga fazer isso, mas você vai caçar com muito mais eficiência outros lugares e fazer uma XP maior. O que eu quero falar para vocês é que cada lugar tem um level bom para você iniciar lá e cada lugar precisa de uma vocação que vai ser muito boa lá. Como por exemplo, o Plague Seal. Se você tem um Paladino bom caçando com você no Plague Seal, a sua XP aumenta muito. Na Prision, se você tem um Sorcerer bom ali, sua XP vai aumentar. Um Paladino bom também. Então tudo se encaixa conforme você vai caçar. Como por exemplo, você querer colocar uma PT 4X dentro de Rocha Mu. Talvez não dê muito certo. Agora uma PT 2X é D, é K? Dá mais certo. Então tudo você tem que ver como funciona a hunt e se você tem level para isso. A segunda coisa que talvez você não maximize é a Prey. Chega um momento dentro do jogo onde você vai caçar naquele respawn por muito tempo. Eu mesmo já estou com mais de 25 mil Elfos de Fogo que já foram de base por causa disso. Então em certos lugares você pode segurar uma Prey que vale a pena. Por exemplo, eu seguro do Elfo de Fogo. Muitas pessoas que só caçam Catacombs segura Dark Torturer. Muitas pessoas que só caçam um Prision seguram Democast. Às vezes vale a pena você deixar uma Prey ali específica para um lugar que você vai caçar mais ou menos aí 30, 40 dias. Eu no meu caso, eu não consigo fazer um XP melhor em outro lugar além de Elfo de Fogo. E sozinho eu fico lá porque senão teria que ir, por exemplo, para uma livraria. Quem caça livraria segura muitas vezes um livro lá na Prey. Então a Prey é muito importante de você manipular e controlar. Ainda mais agora que o Tibia está te dando 3 Preys para você poder girar. Aquilo é uma coisa que vale muito a pena. Foquem na Prey, vê qual é o bicho que mais tem e foca naquele bicho para você poder pegar Prey. Deixa rodar LUT, deixa rodar XP, deixa ir rodando automaticamente que todo dia você vai ter uma Prey para você. A terceira coisa que te atrapalha muito e você não percebe, cara, é a rotação de magia. Vou te falar a verdade. Vamos ser bem sinceros aqui entre nós. Você está fazendo a sua rotação de forma certa? A rotação de magia é extremamente importante. Se as 4 vocações que estão ali dentro da Hunt conseguirem efetuar a rotação de magia da forma certa, vocês vão maximizar a experiência. Muita gente fala, ah, mas o K'Night tem não sei o que. Se o K'Night bate certinho na Hunt, amigo, a XP aumenta. Se o Druid bate certinho na Hunt, a XP aumenta. Se o Sorcerer faz a rotação, se todo mundo faz a rotação, aí eu já ouvi falar, ah, mas eu sou paladino e não taco avalanche. Você tem que tacar avalanche, você tem que tacar a runa. Vocês têm que trazer isso como uma forma de você maximizar a experiência. Quanto mais você bate, quanto mais rápido você bater, melhor para você. Outra coisa que está te atrapalhando muito, cara, é a rotação da Hunt. Toda Hunt tem uma rotação que é a perfeita. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que poucas pessoas vão te contar. Por que o esqueletinho era a Hunt perfeita? Não só pela XP monstruosa, antigamente, isso claro, antes do Nerf. E não só também pelo Loot. Mas a Hunt do esqueletinho era uma Hunt onde você andava pouco. Quanto mais você anda dentro de uma Hunt, menos XP você faz. Então se você pega, já fecha a box, já elimina, já vai para o outro lado, fecha a box e elimina, você vai fazendo uma XP muito mais alta. Porque o ato de você andar, você não está atacando, você não está ganhando experiência. Por isso, se você tem que fazer a rota certa, para você não perder experiência. Por exemplo, a Prisio-3. Cada PT caça de uma forma. Tem PT que caça lorando só de um lado, tem PT de outro, tem PT que ignoram a esquerda e a direita. Eu, no meu caso, eu caço. Pelo meio, o EK e o RP loram as salas laterais. O Druid e o Sorcerer bate a bomba em cima. Vem, junta os bichos, duas box, sobra bicho, paulada, 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 paulada. Vai para o outro lado e assim a gente vai maximizando o XP. Até mesmo a sala da direita, tem PT que caçam lorando a sala de cima e de baixo da direita. E eu ainda não consegui fazer isso, porque exige um nível muito maior para você poder fazer isso. Quando eu digo nível maior, é nível da PT inteira até engajada. Mas existem formas gigantescas de você maximizar a experiência do seu respaldo. Tenta com a sua PT e lembra o que eu estou te falando. Quanto menos você anda, quanto mais rápido você fecha uma box, melhor para a sua PT. Outra coisa que te atrapalha muito, cara, é o level para a Hunt. Não adianta muitas vezes você querer efetuar, ah, eu quero caçar tal criatura para pegar XP mais rápido. Por exemplo, se você caça naqueles glifos de SAVE quando você é level baixo, você consegue bater um KK e meio, dois KK de XP por hora. Mas o seu Waste é muito grande, a chance de você deitar ali também é muito grande. E você consegue fazer, por exemplo, um KK e 200, um KK e 400 nas Thumbs antigas. Lembra daquelas tumbas, lá antigamente de Anki, que todo mundo disputava aquelas tumbas? Nos últimos andares você consegue fazer essa experiência de uma forma boa. Existem levels ideais para algumas Hunts. Claro, sempre tem como você fazer a Hunt mais cedo, sempre tem como você utilizar o sistema de Prey. Eu concordo com tudo isso que vocês vão argumentar nos comentários. Mas você tem que lembrar o seguinte, Hunt tem level específico. E comentem qual tutorial que vocês querem que eu vá fazer agora para a Double XP. Eu estou pensando em fazer três vídeos de 10 respais que vocês não conhecem. Comentem, falem quais tutorial que vocês querem aqui, já que o Tibia não está lançando muita notícia. Outra coisa muito importante agora, vai ter um pouquinho de reclamação, é o Kknight. Um Kknight bom, meu amigo, ele muda a sua Hunt. O Kknight é quem lidera a Hunt, ou pelo menos tem que ser. O Kknight é quem tem que chegar primeiro. O Kknight é quem tem que fechar a box. O Kknight já tem que deixar a coisa preparada. Por exemplo, na Catacombas, muitas vezes, o Kknight já joga México Wall para o Druid poder entrar. Um Kknight bom, ele muda a Hunt. Seja um Kknight bom. Outra coisa que muitos Kknights não fazem, não utilizam o ataque básico quando vão bater o Ashore, quando estão titados. O ataque básico é muito importante para aumentar o dano. Tudo isso, toda essa soma, todo esse combo do Kknight é importante para a Hunt. O Kknight é quem tem que puxar a Hunt, liderar a Hunt, lurar, jogar México Wall, ir atrás, correr atrás. O Kknight é quem puxa, meus amigos. E outra coisa também que atrapalha muito a sua Hunt é você parar durante a Hunt. Claro que ninguém consegue ficar que nem máquina caçando uma hora e meia, duas. Na verdade, consegue, né? Mas nem sempre a PT consegue porque hoje em dia quem joga tibia já está mais velho, já tem filho. Por exemplo, eu estou no meio da minha Hunt. Meu filho entra, quer colo, quer brincar. Então, evite parar muito na Hunt. Porque quando você para, a PT dá uma esfriada e a Hunt começa a não fazer aquela XP máxima que ela pode fazer. O ato de você parar em Hunt cansa. Quantas vezes você vai caçar uma hora e meia e você para três, quatro vezes? E aí uma Hunt que rendia nove ck de XP rendeu sete, rendeu seis. Mas por que isso? Porque o ato de parar, ele acaba modificando um pouco a PT e também o respalca. É o Tamu Vita. O Tamu Vita, cara, ele é uma faca de dois gumes. Ele não é para te salvar. Ele é para te prender muitas vezes. Por quê? Você tem um ringue. Treina em subir o ringue. É muito importante qualquer mage, druid, MS, saber jogar sem o Tamu Vita. Até porque a Cipsoft está tirando isso de vocês. Vocês vão ter que aprender a fazer o sistema de Potion agora que vai ser caro. O Tamu Vita vai custar no bolso demais. Então, por favor, aprendam a manejar a mana de vocês. Aprendam a manejar a sua vida. O Mas Res está ali para isso, entendeu? Para você distribuir. Você é um pivô de cura. Você distribui a cura. Dá seu. Não é toda Hunt que dá para dar Mas Res, óbvio. Não sou bobo. Você não vai dar Mas Res no meio da livraria para você cair de base. Óbvio. Mas você pode distribuir o Mas Res. Você pode dar um Sil. Você pode cuidar da PT. Mas isso, ao mesmo tempo, lascou, virou, sobe o ringue. Pronto. Agora, ficar com o Tamu Vita, esperar o Tamu Vita sair, isso prejudica muito a sua Hunt. E o nono ponto é o Druid. O Druid, ele tem que estar com o K'Night. O Druid, ele não tem que finalizar as criaturas que sobram. Porque como que funciona? O K'Night, ele acabou de finalizar ali, pegou o loot, foi embora para a próxima box. Muitas vezes sobra um Dark Torture, um Plague Smith, sobra alguma criatura. Quem tem a obrigação de detonar essas criaturas é o MS ou o Padre. Depende da Hunt é o Padre, depende da Hunt é o MS. Enquanto isso, o Druid, ele tem que seguir o K'Night, fechar já a bomba ali, ficar seguro, curar enquanto a box estão vindo e a PT está formando. Muitas vezes o Druid não acompanha o K'Night e é por isso que a XP cai. Eu lembro quando eu caçava na Walls, quantas vezes a gente ia caçar em trio e o Druid chegava antes e o K'Night já estava batendo a vermelha. Ai, 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 o cara procurando o silho, entendeu? O Druid tem que estar ao lado do K'Night, não é na frente nem atrás. Você vai na frente, você vai apanhar. Você vai atrás, o K'Night vai apanhar. É ao lado um do outro, os dois juntos. Espero o K'Night chegar ali, dois segundinhos que tu chega, um segundinho que tu chega, entendeu? O Druid tem que acompanhar. E por último são os equipamentos imbuíment. Quanto mais fortes os equipamentos, quanto mais imbuído você estiver, mais você vai maximizar a sua experiência e o seu lucro. Equipamento não é bucho, equipamento é obrigação. Ter um bom equipamento, farmar um bom equipamento é o que vai melhorar muito o ato de você tancar, bater e curar. É muito importante você estar também full imbuído. Quais são as próximas dicas que vocês querem aqui no Tibia Papo? Escrevam nos comentários a sua opinião. Eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao Tibia Papo.